Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a terceira partida numa melhor de 5 Entre o brasileiro Stark vs o jogador da república tcheca Jenik No placar agregado, 2x0 para o jogador brasileiro Que venceu no último game no mapa escolhido pelo próprio Jenik nas regras do torneio E o mapa escolhido pelo brasileiro é chamado de Dupole Vamos dar uma conferida como é que esse mapa é de Dupole, que ele já apareceu Inclusive é muito parecido com Arábia, o brasileiro basicamente fez a mesma escolha Então inteligente pra ele é um mapa que a gente vê pouca elevação Madeiras bem próximas ali e fácil pra chegar Arqueiros, skirmishers e coisas do gênero Jenik joga de Britons e o brasileiro joga da civilização dos Hunos Então a gente confere se o brasileiro vencer, ele passa pra próxima fase Pra sétima fase, sétima rodada do torneio E caso Jenik vença, ele ainda vai ter que vencer as outras duas Pra forçar até a quinta partida Fica mais difícil a situação do Jenik O brasileiro foi eliminado nas oitavas de final do Masters of Arena 4 pelo próprio jogador Jenik Que se mostrou um grande jogador no mapa de arena Perdeu a final para o jogador campeão Ed, o francês Mas o brasileiro agora volta a mostrar força no mapa que não temos, no campeonato que não temos Muito receita de bola, muita receita de bola em função de termos mapas variados Então o expertise mais variado dos games, mapas de água, mapas de terra Faz com que a dinâmica do torneio seja maior E assim a probabilidade do brasileiro mostrar mais gameplay no braço Que o jogador adversário Jenik Ou seja, por enquanto 2x0 para o brasileiro Que tem melhor desempenho nas duas partidas Vamos conferir, no primeiro game ele jogou de ônus contra as tecas E ele conseguiu fazer uma execução estratégica muito forte Pra cima da civilização adversária Ele já vai se organizando aqui fazendo a caçada Da sua segunda parte de boar Vamos analisando o que o brasileiro vai escolher Se ele vai scout, se ele vai pick skier Muito provavelmente ele pode full skier em função do seu adversário E jogar com a civilização dos britons Ele tá ali organizando Vocês podem conferir toda a parte técnica pra você fazer ali Todo o esquema de caçada de boar Aproveitar o máximo de carne Pra você não perder nem um pouco de detalhe Na sua parte econômica Vamos conferir como é que tá o mapa dos dois players O mapa do jogador adversário E como eu comentava, talvez eu estava desconfiado que ele viria drush De fato ele vai drush O gold tá muito fácil ali pra acesso O brasileiro já vai partir pra uma estratégia de scouts Pelo menos aqui num primeiro momento Ou pick skier Vamos analisar o jogador de ele que já clica inclusive Para a feudal age Me parece que ele vem em main at arms O jogador adversário da civilização dos britons O brasileiro me parece que vai com pick e duas arquearias A chamada escola clássica Pick skier é o que eu faria contra a civilização de arquearias É o mais correto Ali o jogador adversário vai tentar atrapalhar ali Logicamente a economia do brasileiro E vai ficar ali galera com scout com 3 de life O jogador da república tcheca Jannick Vamos analisando aqui como que vai funcionar É um mapa muito difícil de morar E o seu adversário vem milícias e também vem galera forward Mais uma vez O jogador adversário vai partir pra agressão pra cima do brasileiro É tudo ou nada Vai tentar minar a base do brasileiro com torres e milícias upados Já tá ali inclusive chegando O brasileiro já deve tá enxergando os views do seu adversário ali Chegando justamente ali embaixo daquele gold do brasileiro Vamos conferir ali agora a ousadia do jogador adversário Como é que vai funcionar O brasileiro vai fazer então suas duas arquearias Vamos conferindo galera O jogador adversário também mete armes Aqui tem que ter cuidado brasileiro Uma torre ele vai perder dois A gente pode ver aqui o problema do brasileiro Duas ali Uma torre ele vai poder pegar duas coletas de madeira O brasileiro vai ter que ter cuidado pra não tomar ali galera Ali o ataque do seu adversário Ele vai fazendo aqui agora a parte de skirmishers Foi muito ousado o jogador adversário Jannick Já começa inclusive a fazer aqui o seu arque range O brasileiro fica sem uma coleta de madeira importante Fica ali galera ainda basicamente com a madeira do outro lado do mapa Ele tem que ter agora cuidado aqui com as suas duas arquearias Soltar o army Olha só a ousadia do Jannick Vai pegando inclusive aqui algumas frutinhas Vai tirando a pude do brasileiro ali na boa Na parte econômica Vamos conferir se o Jannick tá pegando pedra O Jannick deveria de ter pegado pedra Ele não pega pedra Poderia dar continuidade no rush com torres Mas ele não fez pedra ali coleta Bobeira Ele deveria de ter feito ali galera Pra dificultar mais a vida do seu adversário Ele pode perder agora de fato Com facilidade o seu ataque Em função que o brasileiro vai recuperando aqui com facilidade o terreno Unus é uma civilização boa pra se defender desse tipo de estratégia Devido a flexibilidade econômica Seu adversário começa a soltar ali agora vários skirmes também Continua-se aqui galera então todo aquele esquema de saída de skirmes O brasileiro ainda não tem aqui seu blacksmith Tentando ali fazer coleta também de food O brasileiro Stark Vai perdendo seus views Vai fazendo view fight ali Faltou como eu disse pegar o brasileiro ali O jogador Jannick Faltou pegar coleta pedra E agora vai custando caro a falta de coleta de pedra pra ele Ele vai perder o seu forward Até com facilidade Contra o brasileiro Stark Vamos analisando como é que vai funcionando aqui pessoal O contra-ataque do brasileiro Pra cima da economia do jogador De Britton Os Unus aqui inclusive ainda vai ter um contra-ataque forte O jogador ali adversário de Britton Vai perdendo todos os seus views Vai perdendo também ali a sua parte militar O brasileiro ainda agora vai fazendo seu up De a parte de ataque Com a parte de Ali a primeira do blacksmith Vamos conferir como é que vai funcionando aqui galera A parte de contra-ataque ali vai upando Plastin Me fugiu a palavra agora Eu lembrei ali com o auxílio pessoal do Record Game Vamos analisando aqui agora o ataque Ele vai pegando aquele view ali Com o skirm Com dois aqui ele vai pegando aquele segundo view Que vai fugindo da base do jogador brasileiro Vai agora pra um forte contra-ataque O jogador Genick se prepare Vamos conferir se ele tá com torres aqui no seu setor econômico Impressionante agora ele não tem nenhum Eles não fazem torres Eles sofrem mas eles não fazem torres galera Vai o brasileiro ali com sua quantidade de skirmes Vai restar para o jogador adversário Tentar fazer scouts na parte defensiva Só que os britons não tem nem a parte De bloodlines Na sua escala tecnológica Vamos conferir agora como é que funciona ali A defesa com scouts Do jogador adversário O brasileiro vai fazer logicamente ali No contra-ataque alguns picks Pra tentar segurar os scouts do seu adversário Na parte militar Vamos analisar Pixkir para o brasileiro Escola clássica Contra a situação ali agora Do seu adversário O brasileiro dá uma apelada Faz quatro arquearias Vai fazer galera Estratégia de SEAS Já tá armado pra fazer isso A gente pode conferir que o brasileiro Vai fazer muito army Muito arqueiro Cross Quatro arquearias Para o brasileiro Que não medem galera ali Esforços pra fazer A sua parte estratégica Vai fazer inclusive agora Ali a sua segunda coleta de gold Ele faz ali um muro Inclusive da arquearia Fica a dica pra você Se você não conhece Essa possibilidade De você murar A sua arquearia Adversário GG galera Vai pra próxima fase Com facilidade Na terceira partida O brasileiro O Jannick foi pro tudo ou nada Na minha opinião Não deu muito certo O ataque dele 3x0 para o Stark Que está na sétima fase Do torneio No próximo vídeo A gente confere então Novos confrontos Então é isso aí Que eu sei o que está no vídeo Comentem Deem um like Até a próxima Até a próxima